Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da república com a... Segurança, segurança. Não, me responde aqui, é verdade. Eu sei que a senhora, eu sei que a senhora não tem vergonha, eu sei que a senhora, eu sei que a senhora como jornalista para o Brasil, é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Porém, eu queria saber se a senhora tem vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara. A senhora assinou um contrato, a senhora assinou um contrato de meio milhão de reais para a Fundação Padre Anchieta. O senhor sabe que é duzentos mil reais. Publica o contrato, publica o contrato, publica o contrato, publica, não, fala aqui pessoal, publica o contrato. A senhora pode publicar o contrato da Fundação Padre Anchieta, porque a Fundação Padre Anchieta recebe, não, publicou não, não publicou a senhora não, porque a senhora está me agredindo, a senhora está me agredindo, a senhora não pode ser questionada. A senhora não pode ser questionada, a senhora é uma vergonha, vergonha para o jornalismo brasileiro, vergonha para o jornalismo brasileiro. Eu fui agredida dentro do auditório em que ocorreu o debate pelo deputado Douglas Garcia, deputado estadual da Assembleia de São Paulo. Eu estava sentada na primeira fileira do debate local, destinado aos jornalistas que iriam fazer perguntas para os candidatos, quando esse senhor se ajoelhou na minha frente, começou a me filmar sem que eu percebesse, me xingado de vergonha do jornalismo, reproduzindo a frase do presidente Jair Bolsonaro no outro debate, no debate presidencial, dizendo que eu ganho 500 mil por ano quando isso não é verdade, eu ganho 22 mil reais por mês da TV Cultura, desde o ano de 2020, um contrato que é público, que ele como deputado já requereu e ao qual ele tem acesso e que está nas mãos dele como deputado, está portanto na Assembleia, que eu já publiquei nas minhas redes sociais, ele veio mentir novamente, me acossar, me intimidar, achar que com isso vai me calar, vai me deixar ter medo. Isso não é aceitável, isso não é aceitável, o Brasil é uma democracia, uma democracia pressupõe imprensa livre. Eu fiz uma pergunta num debate que não era destinada ao presidente Jair Bolsonaro, era destinada ao candidato Ciro Gomes, ele me agrediu, não respondeu e desde então eu estou sofrendo ataques violentos e virulentos de uma base bolsonarista autorizada pelo presidente da República, porque ele me atacou e essa base se sente autorizada a repetir os ataques. Eu vou registrar um boletim de ocorrência contra um deputado que usou um convite para um debate, um convite que ele recebeu do staff e do candidato Tarcísio Freitas, do Republicanos, e ele usou isso para me acossar, para me ameaçar, para me filmar, para achar que iria me intimidar, para me xingar, quando eu estava sentada exercendo a minha profissão. Isso não é aceitável, isso é inadmissível, isso não configura democracia. O deputado Douglas Garcia já tem uma prática de perseguição, de harassment, de assédio em relação a Vera Maganhães, há algum bom tempo. Dois anos atrás, ele foi à TV Cultura usando as prerrogativas de deputado para obter uma cópia do contrato de trabalho dela, foi à Assembleia Legislativa e divulgou, como se fosse um salário mensal, aquilo que era, na verdade, o salário anual. Isso foi um dos harassment dele, um dos assédios dele a essa mulher. Ela foi vítima de um ataque completamente desmesurado do presidente da República no debate da Bandeirantes e ele veio aqui, visivelmente, com a intenção de, como eles gostam de falar, lacrar, tá certo? E, então, eu entendo que a única solução possível naquela hora era afastá-lo da lacração e, por isso, então, eu interrompi a gravação que ele estava fazendo como forma de separar ele da Vera naquele momento daquela agressão. Vergonha, vergonha, é isso que eu soube. Complica, publicou. A puta puta que te pariu, filha da puta. A puta puta que te pariu, filha da puta. A puta puta que te pariu, filha da puta que te pariu, filha da puta.